Olá! Para de falar, moça, por favor. Como é que vocês estão? Ai, meu Deus do céu! Voltamos com a programação normal de Firecrime. Nossa, essa moça quer falar bastante com a gente. Vamos lá! Tá, beleza. Como é que vocês estão? Eu estou ótima. Aqui a gente não mexeu em nada, tá? A gente não coletou nada, não caçou nada. Mas a gente vai para as missões e não vamos para cá. A gente vai para cima, beleza? Para cá. Nossa, dificuldade difícil. Gostei, parece um desafio. E é isso. Tivemos uma live anterior onde muita gente falou muita coisa para a gente, né? A gente aprendeu muito sobre os índias e, ao mesmo tempo, a gente abriu um monte de possibilidades aqui para trazer mais população para a gente. Então, por enquanto, sem morrer, a gente vai descendo aqui, bonitinho. Pronto. A gente está rolando uma treta já aqui embaixo, conflito, combater os invasores. Pronto. Está de cara com ele, né? Nossa, não deu a opção de novo de nocautear. Isso é incrível. Ah, tá bom. Beleza. O bom é que é bem simples, né? Você só chega, bate em todo mundo, vai embora e está tudo certo. E vamos para esse mapa hoje, viu? Não estou satisfeita com o tamanho desse mapa. Olha. Opa, por que está com essa música estranha? Parece que tem algum bicho ou pessoa que passou. Parece aqueles jogos antigos que a gente tinha que ficar atento ao som, né? Quando eu ficava com uma música um pouco mais tensa, você já sabia o que vinha pela frente. Putz, o cara está lá em cima. Tá. Eu achei que ele tinha ficado... Que ele tinha voltado lá para a nossa tribo, né? Local descoberto, bababá. Está marcando lá em cima. Pico de oros, putz. Vamos descalada, então? Acho que é o jeito, né? Bora para lá. O lobo está dando uma pavora aqui nos bichos. Sua fera não pode segui-lo aqui. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Cheguei, cheguei, cheguei. Talvez escalar com o... Ah, eu vou chamar de arpel. Eu não lembro o nome que eles deram aqui, mas é arpel, né? Agarra. Escalar a garra. Era isso mesmo. Escalha o penhasco para encontrar penas de água. Penas de águia. Ai, meu Deus. Bora. Tá, eu subi por aqui. Achar. Duitona. E aí, vamos. Ah, essa é a missão de eu também de pegar as penas de águia. Tá bom. Ali, ó. Posso subir ali de alguma forma? Vamos pra cá. Não, né? Tá. Eu adoro esses... Ah. Essas cenas do Far Cry. Tem todos os jogos, né? Que você não consegue enxergar nada direito. Ai, que susto. Ou tem quatro aí. Ah. Sai, pia. Será? Será? Nossa, ia ser maravilhoso se eu conseguisse, né? Ai, 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 ai. Cai, 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 cai. Não. Cai não. Boa. Opa. Cadê a cobra que eu não tô enxergando? Ali. Nossa. Nossa, foi até que simples. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem alguma coisa aqui. Ah, não. Nossa, que apavorada, né? Tá. Ali. Falei que tinha mais uma. Podia dar pra, sei lá, tirar a pele da cobra. Uma coisa nesse sentido, mas... Ué. Então, eu tenho que ir aqui. Ah, eu acho que isso daqui era só um extra, né? Não tem nada muito a ver com a missão. Era isso, mas... Ai, que bonito. Tá. Acho que não. Ali foi da onde a gente veio e pra cá é pra onde a gente vai, pra cima. Olha só. E você achando que era pra lá, né? Boa. Caramba, meu. Não dá uma folga. Cara, chato. Eu tinha visto um ninho aqui. Pera aí. Ali, ó. Dá um pulão. Ai. Boa. Caramba, mano. Ainda falta um monte. Eu não sei se eu vou pra lá explorar. Não, né? Não tem nada pra explorar. Não tá subindo mais. Mas tá me incomodando muito o fato de que esses bichos vão me atacar. Tipo assim, sabe? Ah, então eu acho que eu tenho que ser um pouco mais rápida, né? Oxi. Não foi. Mais um pouco. Ai. Ué. Não tá dando opção? Então eu vou subir. Não, eu subi, subi, subi. Vou ter errado. Velho. Tinha aparecido uma opção aqui? Soltar. Não é uma boa opção. Ó. Apareceu, você viu? Aqui. Pronto. Ai. Eu acho que eu vou cair. É. Tá. Agora vai. Tenho que olhar pro negócio. Como foi? Ai, meu Deus. Nossa. Como que é assim? Não. Eu apertei. Eu apertei. Ai, que mentira. Que jogo mentiroso. Eu apertei. Ele soltou porque eu apertei. Ai, não. Ai, já é mentira, hein, o Dakar. Caramba. Bom, vamos lá. Pra cá. Pra cá. Pra cá, é. A não ser que eu tenha apertado pra soltar. Não, eu apertei pra subir. É. Nossa. Tudo bom? A gente volta desde o começo. Mesmo tendo dado aqui as... As duas... Nossa, eu morri de graça. Eu sou muito burra. Não, eu não morri. Eu só... Nossa, era melhor eu ter morrido que eu voltava lá. Desde cima, né? Eu achei que era pra aquele lado. Eu não sei. Viajei. Não. Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui. Não, não dá pra... Opa. Presta atenção. Presta atenção. Gente, aonde eu fui parar? Eu tô muito confusa da onde eu estou. Peraí. Deu meio que certo, né? Pular. 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 Que doideira, cara. Eu vim dali? Ou eu vim dali? Pera, 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 pera. Ai, gente. Falando sério. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou me matar. Será que eu consigo morrer aqui? Não. Ai, que droga. Pior que toda vez que eu cair mais, vai ficar pior. Ah, não. Vim daqui. Beleza. Vim daqui. Tá. Ó o bobinho aqui. Beleza. Aí vem pra cá. E depois pra lá. Imagina como eu era antes de um GPS existir. Tá. Chegamos. Agora só falta. Ah, é verdade. Nem me liguei que tinha essa parte de agachar aqui. Esqueci completamente. Só passei. Tá. Tá. Voltamos a estaca. Zero. Nossa, era só olhar pra cima, você jura? Uhum. Tá. Agora só não fazer besteira, porque a gente vai pra cá. Se essa porcaria deixar, aí a gente vai passar bem devagar. Bem devagar. Ô, mano. Ah, não. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. A gente caiu desde o início? Menos mal. Menos mal. O cara travou no meio do tronco da árvore aí. Não dava pra pular, não dava pra fazer nada. Vai. Agora vai, hein. Sem travar. Pulei. É, é, é. Pronto. Passei. E aí não é pra cá. Foi aqui que eu caí que nem uma tonta, certo? É pra lá. Não, pra lá não. Olha pra cima. Gente. Da onde? Pra onde eu vou? É pra lá. Ô, caramba. Ô, missãozinha, hein. Ô, missão ruim. Olha pra cima. Alguém. Ó. Tá, mas pelo menos dessa vez eu não vou esquecer. que é aqui, tá? Que vocês acham que eu vou conseguir de primeira. Sai. Porcaria. Nossa. Dá pra arrancar as penas? Acabou a missão. Acabou a missão. Não? Não acabou? Que iludida. É, era pra cá e a gente vai dar o pulo. Nossa, eu achei que ele ia cair tudo. Eu ia ficar tão nervosa com vocês. Pronto. Pronto. Agora é só não fazer nenhuma besteira. Eu achei que dava pra pular lá direto, mas com certeza não vai dar pra fazer isso. A gente vai... Fazendo assim, ó. Pronto. Ai, que bonito. Agarre seu próximo ponto. É isso? É isso que deu tudo errado. Você viu só? Boa. Falta aquela... Aquela. A famosa. É. Acho que é pra isso aqui, né? Porque tem que fazer montainha de pedra, não. É. Destrói tudo isso aqui. Ó. Vai vir me atacar? Cadê? Você acha que eu não vi, né? Nossa. Tá fácil assim? Ainda mais se... Olha, tem três. Se vier no meio do caminho, já era. Aqui. Aí eu desequilibro total. Tá chadinha. Nem respirei. Ai, caramba. Mergulhei na água. Nossa, vocês são... Cadê? Nem tá alto. Não achei alto, não. Achei tranquilo. Na vida... Tá, na vida real eu faria isso. Meu Deus. Boa. Fala, bebê. Vai. Passa. Passa, 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 passa. Isso. Tronto. Passa. Meu Deus do céu. Olha a bagunça que você faz aqui. É. Pera aí, gente. Para de fazer bagunça. Para de fazer bagunça. Muito bagunça pra esse gato. Meu Deus. Beleza. Chegamos. Passamos. E ainda tem uma missão. Uma habilidade. Nossa. Tem muita gente aqui. E eu vou embora. Eu não vou... Não. Nem ferrando. Vem. Não cai não. É. Não cai não. Sofre menos dano. Eu cair de grandes alturas. Era tudo que a gente precisava. Tudo que a gente precisa. Caramba. Bora. Vamos. Transporte rápido, então. Tô apertando o botão errado. Não sei porquê. Desaprendi a jogar esse jogo. Ou nunca aprendi também. É uma boa... É uma boa justificativa, né? Bora. Caramba. Tá muito calor aí pra vocês também. Aqui tá apontando 15 graus, mas... Eu vou ser sincera com vocês. Não aparece não. Daqui a pouco eu ligo o ventilador aqui pra ver se melhora um pouco a situação. Ai, ai. Bora lá. Ai. Tô muito alta. Muito, muito, muito alta. Desce. E... E cheguei. Na verdade, não, né? 300 metroszinhos. Dá tempo de... Morrer três vezes. Uma vez a cada 100 metros. Pera aí. Folhinhas. Engraçado que... Todos esses trajetos que a gente tá fazendo, eu não tô encontrando muitos bichos. Eu encontrei aqueles... Estranho, suspeito. Ah, não. Eu achei que era um urso. Ah! Olha, a pedra do norte. A gente tá no norte. Então, tudo que tiver aqui, a gente tem que pegar. Tudo que aparecer pra gente, pelo menos. Caramba. Ah! Não, não é um urso. Eu achei que fosse um urso. Pera aí. Eu fiquei com medo de atacar o lobo. E eu não sei, na verdade, se eu ataquei o lobo. Eu achei que fosse um urso. É um yak. E eu posso pegar minhas lanças de volta, né? Não. Cadê? Caramba. Eu perdi minhas lanças, velho. Sério. Nossa, ainda tô sem ingrediente. Tá sensacional isso daqui. Ahn... Tá. Tem... Madeira de aneiro aqui. Não. Cedro do norte. Isso é importante. Caramba. Vou pegar tudo que tiver aqui. De verdade. Mano! Ah! Porco, não. Como que eu não acertei na cabeça? Agora foi. Nossa, tem tanto bicho aqui que é um javali, não é um porco, tá? Tem uma diferença. Eu não quero ficar muito tempo aqui, não. Tô errada, será? O problema é que a gente tem que fazer esse trajeto, né? Eita, nós. Essas plantas não significam nada, eu acho. Ai, droga. Tá, viu? Sai, 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 sai. Pronto. Afastei. Eles mataram esse javali? Não, agora eu não tapo ele. Qual a diferença, gente? É a mesma coisa. Ai, vamos chegar logo aqui antes que dê tudo errado? Bora. Parece muito com a missão que a gente já fez. Antes de noite ainda, né? Muito bom. Ai, eu vou pegar isso aqui, né? Já que a gente tá no norte e a gente precisa muito disso. Tá. Voltando. Perdemos o rastro? Acho que sim. Ali. Ali, começa dali e vai pra cá. Beleza, a gente tava, né? Não, pra cá. Não. Ô, gatão, cadê você? Bom, parece que não é pra cá, né? Não. Tá mandando a gente ir pra frente, né? Sobrevivendo ao frio. Os ermos do norte são frios e inóspitos. Palavras novas. Com suas vestimentas atuais, você não sobreviverá há muito tempo. Putz. Pra sobreviver, acender a fogueiras, para se aquecer e procurar materiais pra confeccionar vestimentas. Caramba. Muito complexo aqui. Vamos ver no menu de confecção. Cadê a roupa? Aqui. Cinto. Ixi, mas não tá nem. Cinto, fragmentos, cintos, quinhentos, cintos. Eu não tô achando nada de roupa. Cês tão achando? Tá capa? Que da hora! É vestimenta de inverno, então. Quatro peles de lobo e nível um da oca de caroche. Ou seja, a gente vai falhando essa missão, pelo visto. Porque a gente não tem essa oca. Vamos, vai. Não vou perder tempo, não. Rapidinho, rapidinho. Tá, descobriu o lugar. Pra onde eu tenho que ir? Segure pra... Ai, caramba. Eu tinha que estar fazendo a caçada aqui, que eu nem me liguei. Porcaria, hein? Boa. Pronto, só não congela. Só não congela. Ixi, não parece bom. Não parece nada bom. Folha verde. Ah, só vamos, vai. Só vamos? Então só vamos. Nossa, eles já deram outro takap. Imagina... A treta que vai ser aqui. Ainda bem que eu tô com o meu lobo. Tem um medinho. Eu posso domar. Ah, calma. Como faz isso mesmo? Oferece-me um pedaço de carne. E aí, gente? Como é que vocês estão? Cara, eu não lembro. Eu posso domar essa fera. Eu tenho... Mas tem duas, né? E se eu matar uma outra, não vai querer ser domada. Calma, deixa eu pensar. A roda de armas, fragmento, isca. Joga a isca. Joga a isca, joga a isca, joga a isca, joga a isca. Joguei. Joguei a isca. Nenhum animal parece interessado na isca. Ai, que bacana, né? Deixa eu confeccionar mais uma rapidinho. E pegar essa de volta, né? Tá. Xeninho. Cadê? Perdi o bicho. Ele tá aqui em cima? Ah, não atacar meu lobo, de verdade. Vocês não estão. Você... Não. Volta aqui. Ai. Será que eu vou conseguir? Mentiu pra mim. Mentiu, 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 mentiu. Ah, não. Você domou o leão das cavernas. Oh, é bonitinho. Posso ver sem você agora? Ixi, travou. Entrou na... Entrou no chão. Deu certo. Deu certo. Deu certo. O que que eu ganhei aqui? Mostrar recursos. Encontrar. Ah, não entendi nada. Isso significa que... Ai, olha só. Tadinho. Desculpa que eu te dei uma porrada. Ai, que coisa bonita. Parece o Simba. É... Encontra o caçador. Nossa, ainda tem esse rolê. Não tinha me ligado que tinha isso ainda? Eita, o cara tá morrendo. Vamos lá. Vamos perder tempo, não. Tá. Pra cá, pra cá, pra cá. Opa. Ih. Ai, que ruim essa visão. Sai fora. Não, aqui é onde a gente veio. Beleza. Pra cima. Não. Ai, gente. Que chatice isso daqui. De verdade. É muito difícil achar alguma coisa que você tá procurando muito. Pra cá. Ai, moço. Que desespero. Achei. Mikuri. Dê plantas ao cara, aquele caçador. Ai, o cara já sabe o meu nome. Olha só. Tá bom. Mate as feras na toca. Ah, eu não quero. Eu sou amiga das feras agora. Vou fazer o queimar minha mão. Vamos no escuro mesmo, né? Tá. Botei ela pra brigar mesmo. Eu vou atrás. Ai, eu vou morrer. Ai, eu acho que eu morri. Nossa, vai dar não. Olha isso. Nossa, com certeza vai. Como é que eu sou ruim? Sabe? Eu sou ruim nesse jogo. Mas o fato de que... Você não tá enxergando. Os bichos... Você tem que abaixar pra bater no bicho. É... É complicado. Ai, soma o fato de que eu sou bem ruim. Tá. Tá aqui. Ó, ó, ó. Oxi. Ah, tá aqui em cima. Ó. Tá aqui em cima. Não foi. Velho, que complicado. Olha o quanto que... Tá. Parei de reclamar. E o pior... Que eu acho que é o seguinte. Cadê o meu globo? Você tá doente? Tá machucado? Tá. Que eu acho que agora que a gente morreu... Então, mas sabe o que eu tava com medo, Gamba? É... Olha quando eu acendo, ele... Ah, não. Ele tava mais no canto. Eu tava com medo de queimar a mão. Por isso que eu não tava usando, sabe? E aí eu não sei o que eu tenho que fazer quando... Começar a chegar perto da mão. Acá. Tá. Eu não sei se agora que eu morri e aí voltou tudo. Se eu já tomei a fera ou se eu tinha que fazer isso de novo, sabe? O que que você acha? Porque agora vai aparecer mais feras. Tá aqui. Pronto. Vai. Agora é fogo, né? Bora. Um foi. O próximo tá aqui. Eita. Apagou o fogo do... É, esse daqui não dá não. Ai, credo. Que coisa horrível. Nossa. Foi? Não, não foi. Ainda fugiu. Olha só. A gente tá esperando pra eu dar o bote. Pronto. A terceira, né? Não. Eu não sei o que que acontece, não. Foi. Caramba, se não fosse... Eu não sabia que isso acontecia. Ai, meu Deus. O lobo marcou território aqui na nossa cara. Olha isso. Tá marcando território ainda. Não em mim, ó. Boa, vambora. Vambora. Eu gosto que o cara tá majucado e simplesmente dane-se, né? Tá bom. Vambora, então. Eu deixo o cara aí. Depois, um dia, quando ele quiser, ele vai, né?